Bom pessoal, esse vídeo aqui tem o objetivo de mostrar a ferramenta tcpdump, ferramenta para captura de pacotes de rede e para análise também de aplicações em rede, uma ferramenta que está disponível normalmente por padrão em repositórios das distribuições linux mais comuns, então o objetivo é mostrar um pouco da história dessa ferramenta, os componentes que na verdade tcpdump é a interface com o usuário, por trás existem dois componentes que é uma linguagem para criar os filtros e outra é uma biblioteca com o formato dos arquivos, as funcionalidades, os exemplos de uso, considerações finais e as referências biográficas. Então um pouco da história do tcpdump, a ferramenta surgiu devido a necessidade de filtrar pacotes para análise de condicionamento na arpanet, então tem há bastante tempo, foi no final dos anos 80, ela leva esse nome de tcpdump porque ela foi criada com a necessidade de depurar o protocolo tcp, o autor da versão inicial é o Steve McCain, que é um cara que deve estar na volta dos seus cinquenta e poucos anos, na época ele trabalhou no projeto de depuração do protocolo tcp e ele como iniciante lá foi colocado como uma das suas tarefas montar alguma ferramenta para fazer essa depuração, as ferramentas que existiam anteriormente não existiam filtragem nenhuma, eram difíceis de fazer depuração, então ele partiu para a questão de filtragem. Esse projeto foi disponibilizado em código fonte aberto, seguiu sendo desenvolvido pela comunidade em geral, atualmente está disponível para unix, linux, micOS, windows e o repositório oficial é o tcpdump.org. Então os componentes dessa ferramenta tcpdump, na verdade o tcpdump que dá o nome a esse conjunto todo de componentes aí, é a ferramenta para interação com o usuário, para fazer os filtros é usado então o BPF ou BSD Packet Filter que é uma linguagem para filtragem de pacotes, o libpcap que é a biblioteca que possibilita o desenvolvimento de outras ferramentas de captura, compartilha o formato de arquivos pcap, então isso aqui é mais ou menos como se fosse uma API, a partir desse formato de arquivo aqui as ferramentas podem trocar arquivos, então que ferramentas são essas? Os mais comuns tcpdump, por exemplo, o Airshark tem esse formato aqui, vários analisadores de rede obedece a esse formato, além disso existem outras ferramentas que fazem uso desse formato e os filtros também, por exemplo, bastante comuns aí em linux, iftop, ngrep, ferramentas que fazem então análise de rede, e existe uma versão para windows chamada Winpcap, que é a versão para sistemas operacionais então da microsoft windows dessa mesma biblioteca, que, por exemplo, a versão do Airshark para windows utiliza. Bom, as funcionalidades então, ao executar simplesmente a ferramenta, sem parâmetros nenhum, tcpdump, por exemplo, ele vai pegar a interface padrão, normalmente em sistemas linux vai ser a interface TH0 e ele vai, sem filtro nenhum, fazer a captura, se for jogada em arquivo, ou vai mostrar na tela, no display, os pacotes sendo capturados da interface de rede. A filtragem de pacotes é feita por meio de parâmetros da linguagem BPF, que é o BSD Packet Filter. Então, por exemplo, este cara aqui, este comando, tcpdump host 10.0510 end udp. Isso aqui faz com que sejam filtrados os pacotes com origem ou destino, então, se contiver 10.0510, tanto na origem quanto no destino, e for o protocolo da camada de transporte UDP, ele vai fazer uma filtragem. Então, neste caso aqui, jogaria na tela. A interface aqui não está selecionada, então ele vai usar a primeira interface, como é padrão. Mas a gente pode mudar a interface e usar a interface que a gente quiser. Então, outros parâmetros são relacionados ao gestamento de captura. Então, neste outro caso aqui, tcpdump-i, i de interface ETH1, menos nn, ou seja, não vai ser resolvido o DNS para os IPs que vão ser capturados, nem os nomes das portas dos serviços. Se eu não usar o "-nn", o que vai acontecer? Este p10 aqui vai tentar ser feito o DNS reverso. E se aparecer a porta aqui, por exemplo, 69, ele vai botar tftp. Eu não quero que aconteça isso, porque este tipo de parâmetro aqui, se não é usado, causa, na verdade, perdas na captura. Por quê? Porque vai se usar recursos da máquina que está usando o tcpdump, para fazer resolução de nomes, e isso aqui não nos interessa nesse caso. Isso pode ser feito posteriormente. Este "-w", aqui, que é, na verdade, o apontamento para o arquivo que vai ser salvo. Então, neste caso aqui, não seria jogado essa captura na tela. Seria, então, salvo nesse arquivo aqui, .cap. Que, posteriormente, pode ser aberto no Airshark, ou no próprio tcpdump, aqui, ele pode ser mostrado posteriormente. Aqui, um exemplo de um formato de captura. Então, ao executar aquele tcpdump, vai aparecer algo assim. A hora da captura, que é o primeiro campo aqui. O protocolo da camada de rede, IP. Aqui poderia ser arp, por exemplo. O IP e a porta de origem. Então, aqui está o IP 177, 79, 4106. E aqui, a porta de origem. Aqui tem esse indicador, dizendo que esse cara está enviando para cá. Enviando para esse IP, o 117, 71, 10, 14. Na porta 80. O S, já que esse cara aqui, está usando tcp. Como é que eu sei que está usando tcp? Porque existem esses flags aqui, existem números de segmentos. Isso aqui são características do protocolo tcp. Esse é um segmento tipo sim, sincronize. Então, isso aqui é um início de conexão. O que eu posso já ler daqui? Bom, eu sei que porta 80 é HTTP por padrão. Essa aqui é uma porta alta. Esse cara está fazendo, então, uma tentativa inicial para criar uma sessão tcp. Aqui são os números de segmentos de reconhecimento. Zero bytes sendo transferidos, que é normal. Esse aqui é o início da sessão, não tem dados sendo transferidos. Aqui é o tamanho da janela, sugerida ao inicializar a sessão. E aqui são as opções do tcp. Então, o tamanho máximo de segmento, 1424 bytes. Se vai usar aqui o reconhecimento seletivo. Se vai usar aqui o timestamp, para poder verificar a questão do número de segmentos e reconhecimentos aqui, se eles não vão zerar e dar algum problema. E aqui tem, na verdade, qual é o multiplicador do tamanho de janela. Que, na verdade, deve ser 29200 bytes. E sim, vai ser uma escala feita aqui. Então, essa aqui, mais ou menos, é o formato do que vai ser capturado se jogar na tela. Esse é o exemplo, então, de uma solicitação de conexão. Existem outras flags do tcp. Então, existe a questão de 100 flags ativados, que é o ponto, que vai aparecer aqui. Existe o push, que é o segmento de dados. Existe o fin de finalize, que é a finalização de sessão. E o r, que é o reset de sessão. Então, esse flag aqui é importante, se a gente for analisar o tcp. Eles vão aparecer, esses caras aqui. Esse é um caso específico do tcp. Para envio de dados, então, já foi estabelecida a sessão, agora vão ser trocados os dados. Aqui a mesma coisa, a hora de captura, isso é padrão para todos, protocolo IP. O segmento aqui é do tipo push, então, estão sendo transmitidos dados. Aqui é a porta, 50000. E aqui é a porta, 58417. Então, esse IP aqui é 167706, para esse outro IP. Aqui estão sendo transmitidos 228 bytes, o que está entre parênteses aqui. E o reconhecimento, que faz parte do cabeçalho tcp, que esse cara aqui está enviando. Então, se é uma troca de dados bidirecional, esse cara aqui vai avançar, e esse aqui vai avançar. O que é o mais comum, é um lado enviar dados e outro lado reconhecer. E aqui o tamanho da janela atual. Então, isso aqui é um outro estágio aqui de troca de dados. Outro tipo de pacote, pacote ARP. Então, aqui já não aparece IP. É o protocolo ARP. Então, o que faz o ARP? Ele vai fazer a descoberta do endereço físico a partir do endereço IP. Então, está requisitando o endereço físico. É o que está acontecendo aqui. Então, esse RU-RES aqui, na verdade, já é uma, digamos, uma simplificação feita pelo tcp-dump, para melhor entendimento de como está se comportando o protocolo. Nesse caso aqui, está se solicitando. Quem tem este IP aqui, 17.806.112, diga para o 17.806.119. Então, esse cara aqui, o 19, quer descobrir qual é o endereço físico desse cara 112. Percebam que o tcp-dump é uma ferramenta que, em tempo de captura, tenta mostrar, na verdade, o que está acontecendo. Percebam também que, se em uma rede com muito tráfego, é difícil analisar isso sem fazer um filtro. Neste caso, o protocolo ARP, se está se usando IPv4, vão ter centenas de solicitações como essas. Eu não quero ver, por exemplo, apenas um filtro ARP. Eu quero ver um filtro ARP de um IP específico. Então, percebam que eu tenho que ter algum filtro para isso. Bom, aqui outro exemplo, usando o DP. Então, uma requisição aqui, de informação de endereçamento, protocolo DHCP. Como eu sei que é DHCP? Bom, o próprio tcp-dump me mostra aqui, mas eu poderia perceber, através das portas 68, 67, UDP, que esse cara aqui trata-se do protocolo DHCP. Então, hora de captura, o IP. Esse cara é 000, o endereço especial. Na verdade, esse cara aqui não tem IP nenhum, e está mandando para Broadcast. O Broadcast, que é um endereço especial aqui, que pega todos os hosts que estão no mesmo enlace físico. Ele está requisitando, nesse caso aqui, a partir do seu endereço físico, um IP para ele. E aqui é o tamanho desse pacote. Então, esse MAC aqui, na verdade, é desse cara 000, que está requisitando, em Broadcast, porque ele não sabe quem é o servidor ainda, um endereço para ele. Bom, dentro desses exemplos de uso, uma coisa importante ressaltar, é que a ferramenta tcp-dump, por padrão, ela é permitida somente ao usuário administrador. Isso, no caso do Linux, corresponde ao root. No caso do Windows, seria o usuário administrador. Mas é possível, no Linux também, configurar para funcionar como usuário comum. Não é muito, digamos, usual isso acontecer, mas, digamos que possa-se dar essa permissão a um usuário específico, existem diversos tutoriais na internet, de como fazer isso. Então, é possível fazer. Outra coisa, a utilização com interface em modo promíscuo. O que é isso? Imagine um host, uma máquina, isolada, ela não é roteador. Os pacotes que ela vai enxergar, são os que são enviados para ela, e os que são originados dela. Mas, imagine um roteador. Eu tenho essa situação, os pacotes que são recebidos, em uma interface, enviados para uma interface, e os que são passados entre uma interface e outra. Para mim ver esses pacotes, que são não origem, nem destino, o próprio roteador, eu tenho que ativar o modo promíscuo. Esse modo promíscuo, faz com que todos os pacotes, que são recebidos, ou enviados, eles sejam colocados, nas camadas superiores. O que faz uma máquina comumente? Olha, o destino, não é meu IP, nem meu endereço físico. Então, eu descarto. Neste caso, eu tenho que usar o modo promíscuo, para poder analisar esses pacotes. Isso já é feito por padrão. Caso eu não queira, colocar em modo promíscuo, existe um parâmetro, que é o menos P. Então, basicamente, o modo promíscuo é, pacotes que, chegam para mim, saem do meu host, e que passam, entre as minhas interfaces. É bem o caso de roteador. Depois eu vou explicar, um cenário de uso ali, para ficar mais claro isso. Outros parâmetros de captura. Então, o TCP dump, tem alguns parâmetros aqui, eu botei alguns, que são interessantes. Por exemplo, o menos E, mostra as informações da camada de enlace. Eu quero saber, qual é a VLAN, qual é o endereço físico, desses pacotes, eu consigo enxergar por aqui. O menos F, maiúsculo, utiliza um arquivo com filtros para captura. Então, a gente vai perceber agora, logo em seguida, quando aparecer os filtros, que tem filtros bastante extensos. Tem filtros que são 3, 4 linhas. Se formos analisar um interpretador de comandos, vão ser 3, 4 linhas. Eu posso gravar isso em um arquivo, e usar isso, chamando apenas, um arquivo texto, por exemplo, com esses filtros todos colocados lá. O menos E, define qual é a interface, que vai ser utilizada para captura. Então, se escolhe uma interface, se não usar nenhuma, ele vai usar a que tem, a menor identificação. No caso do Linux, vai ser interface 0, que a gente vai ver depois ali. No Linux, pode-se utilizar o parâmetro N. O que é o N? É qualquer interface. Então, eu não sei por onde está chegando esse pacote aí. Eu não sei se é ch0, se é ch1, se é ch2. Então, eu vou colocar N. Então, eu vou usar menos I, N. Nesse caso, ele não aceita modo promíscuo. Então, ele não vai poder fazer essa passagem entre as interfaces. Mas, bom, os pacotes vão estar chegando ou saindo de alguma interface. Isso ele vai mostrar. Para capturar pacotes na interface de loopback, ou seja, 127.001, por exemplo, usa-se esse nome aqui, LO, que é de loopback. Seria aqui só, encurtado o nome loopback. Então, seria menos I, LO. O menos A, mostra o conteúdo dos pacotes de formato texto. Aqui tem que ter alguns cuidados, por quê? Porque os pacotes podem conter caracteres que podem resetar o interpretador de comandos, o shell pode ficar bagunçado, então tem que ter um pouco de cuidado aqui. Aqui vale a pena se salvar o arquivo, então, usar o menos W, salvar aqui. O que tem esse formato texto? Se o protocolo utiliza o formato texto, como é o caso de HTTP, de Telnet, de SMTP, a gente consegue ver o que foi trocado. FTP, certo? Se fizer a criptografia, obviamente não vai dar para ver. Os parâmetros menos N e NN, já tinha comentado, então, não resolve endereços IP. Imagine, chegou um IP de um pacote, ele vai lá, faz uma requisição para o DNS, para saber qual é o nome. Em uma rede com mil pacotes por segundo, são mil requisições de DNS. tem que ter cuidado aqui com o uso desses parâmetros. O menos N e N é, por exemplo, porta 80, vai aparecer HTTP. Isso aqui, vejam, às vezes não é interessante, por quê? Existe tráfego na porta 80, e não é HTTP. O cara está usando SSH na porta 80. pode levar a uma interpretação errada. Vai aparecer HTTP, mas na verdade, o que define é a porta. Então, eu normalmente não uso assim. Eu uso sempre com menos N e N. Além disso, tem a questão de consumo de recursos, de onde está se fazendo também a captura. O menos VV, ou VVV, é o modo verbose. Então, ele mostra mais informações dos pacotes. Então, esses Vs a mais aqui, aumentam o detalhamento. Às vezes é interessante ver, mas algumas informações do TCP dump, mostra de cada pacote capturado. O menos W, salva a captura em arquivo. Então, no formato da biblioteca, libpcap. Então, pode-se salvar um arquivo, que foi capturado do TCP dump, se levar para o Airshark depois, e fazer, então, uma análise. do que se está procurando. O menos S, é um parâmetro que já teve uma certa importância. O que é esse menos S? Esse cara aqui, tem a ver com o tamanho do pacote ser capturado. Por padrão, atualmente, é de 64K. Mais exemplo. Olha, eu não quero capturar os dados. Eu quero analisar apenas cabeçalho. Eu quero só o cabeçalho do TCP. Eu não quero os dados que foram capturados. Por quê? Primeiro, se eu capturar tudo, o volume vai ser gigante. Eu quero fazer estatísticas, por exemplo, de tamanho de janela dos pacotes TCP. Eu não tenho por que capturar os dados que estão sendo transportados pelo TCP. Apenas o cabeçalho. Então, eu posso limitar. Eu quero, por exemplo, os primeiros 120 bytes de cada pacote. Eu posso usar o menos S, 120. O menos S0 é todo o pacote, que é o padrão atualmente. Se pegar um TCP dump mais antigo, tem que se usar o menos S0 aqui. Tem que forçar isso, porque o default dele é pegar apenas 64 bytes. Os primeiros 64 bytes de cada pacote. E o que acontece? Se salva os primeiros 64 bytes, vai abrir no Ilyshark, você não tira estatística nenhuma. Você só vai analisar o cabeçalho. Bom, então, em relação aos filtros, eles são usados por meio dessas expressões de linguagem BPF. Bem simples essa linguagem aqui, certo? Uma solução bem interessante, muito bem elaborada. Pode ser usado conectores lógicos, então, entre as expressões, já vimos um caso ali, AND, OR, NOT. Exemplos aqui, bem simples mesmo. Primeiro caso, é um TCP dump, host, quer dizer, este endereço aqui, 10067 e host 1916821. Então, pacote que tenham os IPs, 10067 e 1916821, tanto na origem, quanto no destino. Que captura eu faria aqui? Do tráfego que está acontecendo entre esses dois IPs. Somente. Mais ninguém. Então, ou salvar em arquivo, ou mostrar na tela, só esses caras aqui. O outro caso, eu quero este host aqui, eu quero este endereço, e não quero a porta 80. Eu não quero pacotes que sejam na porta 80. O que eu estou fazendo aqui? Por exemplo, eu sei que este cara aqui, deveria ter só a porta 80, como tráfego para ele. Então, eu quero só o que é diferente da porta 80. Ele vai me listar só os pacotes, de origem ou destino, para este cara aqui, que não sejam na porta 80. portas 80. Neste outro caso, eu estou usando portas UDP 67, ou portas UDP 68. Então, qualquer pacote, de qualquer origem ou destino de IP, mas que tenha a porta 67, ou porta 68, eu quero que seja filtrado. Ou mostrado na tela, ou salvo em arquivo. Aí, alguns filtros básicos aqui, Bem básicos. Então, por exemplo, eu quero filtrar tráfego de apenas, um endereço IP, origem ou destino. Então, tudo quanto é pacote, que tiver, 10, 0, 0, 8, 9, 15, como origem ou destino, ele me mostra. Por endereço IP, como origem dos pacotes. Então, aqui é o seguinte, eu só quero os pacotes, que são, como origem, origem, originados deste IP aqui, 10, 0, 8, 9, 15. Da mesma forma, eu quero somente os pacotes, como destino, com destino, 10, 0, 8, 9, 15. Então, DST, destino, host, é o IP, que eu boto depois aqui. Outro caso, por porta da camada de transporte. Então, eu quero qualquer protocolo, UDP, TCP, SCTP, o que tiver, porta 80. Vai mostrar qualquer coisa. Veja, não estou limitando o protocolo da camada de transporte. Aqui, que tem porta de origem 80. Aqui, porta de destino 80. Aqui, eu já fui mais específico. Eu quero, protocolo TCP, porta 80. O que é a porta 80? HTTP. Então, eu vou ter tráfego HTTP aqui. Por porta do protocolo TCP, destino. Então, eu só quero que sejam destinados à porta 80. Então, eu botei no roteador, dentro da minha rede local, e eu quero todo o tráfego que sai para a porta 80. Vai me mostrar aqui. Por porta do protocolo TCP, origem. Então, todo o tráfego originado à porta 80. No caso do DP, origem ou destino, porta 53. Que é o DNS. Eu quero só tráfego DNS. Então, tá bem. Vamos lá. Faço esse filtro aqui. Quando passar um pacote que bater nesse filtro, ele vai ser mostrado na tela. Ou se eu usar o parâmetro "-w", salvo no arquivo. Aí, alguns outros filtros que eu acho interessantes aqui. Então, por exemplo, filtrar todos os pacotes com destino e origem de determinada rede. Veja, aqui eu estou abrindo. Eu não estou usando um IP. Eu estou usando uma faixa. Eu posso usar dessa forma. Usando a notação com barras. Usando o CIDR aqui. Então, qualquer IP, 19268254, 12345255, vai cair aqui e vai ser mostrado. Com destino a essa rede. Com destino a essa rede. Com origem dessa rede. Essa rede aqui está originando tráfego. Eu quero pacotes que sejam originados. Filtrar todos os pacotes que não sejam originados ou destinados a determinada rede. Então, aqui, eu não quero essa rede. Eu não quero nenhum pacote que envolva essa rede. Eu faço uma inversão. Então, eu boto um NOT na frente. Aqui, filtrar todos os pacotes do protocolo de ICMP. Então, estou fazendo um PING. Será que o PING está chegando aqui? Eu posso ser mais específico. Usar, por exemplo, as mensagens ECO REQUEST, ECO REPLY do ICMP. Mas, se eu usar TCP DUMP ICMP, eu posso agregar isso aqui, obviamente, com os outros filtros. Posso botar um END aqui e sair colocando. NET, HOST, posso fazer esse tipo de coisa. Certo? Filtrar todos os pacotes do protocolo ARP. Filtrar todos os pacotes do protocolo IPV6. Detalhe aqui, é IP6, não IPV6. Filtrar todos os pacotes multicast ou broadcast. Então, eu quero saber o que está acontecendo de multicast ou broadcast na rede. Está bem, vou botar aqui, multicast ou broadcast. Filtrar pacotes por determinado endereço físico, de origem ou destino. Então, aqui estão os exemplos, segue a mesma lógica dos IPs. Só que, vejam, é Etherhost, não somente host, Etherhost, de Ethernet, eu boto o endereço físico nesse formato aqui. Aqui, Ether SRC host, então, originados por esse cara, ou destinados a esse cara. Isso aqui eu consigo fazer usando o MAC. Aqui, outro exemplo, filtrar pacotes determinados a VLAN. Então, eu tenho uma VLAN na minha rede, eu quero somente tráfego que esteja marcado com VLAN 200. Isso aqui vai caber, principalmente, em roteadores. Alguns filtros complexos aqui. Botei complexos, na verdade, por quê? Porque eles são agrupados. Então, olha só, filtrar os pacotes multicast ou broadcast que não sejam originados do endereço físico 10BF4889671B. TCP dump, multicast, or broadcast, então, tanto multicast quanto broadcast, end, not ether host, o endereço físico. Então, qualquer pacote multicast ou broadcast que não seja esse endereço físico. Este outro caso, filtrar os pacotes da VLAN com ID 200, que sejam nas portas 80 ou 443 TCP ou na portas 53 UDP. Estou usando a interface TH1 aqui. Imaginando um Linux, essa TH1 seria a interface ligada a uma porta-tronco e aí teria, por exemplo, tráfego da ponto 200, ponto 100, várias VLANs. Este cara agruparia tráfego de todas as VLANs. VLANs. VLANs 200, end, porta 80, or, porta 443, é isso que eu quero, nas portas 80 ou 443, ou UDP 53. Outro caso, filtrar pacotes do IP 192781517, que seja com a porta 80 TCP. Bastante comum esse uso aqui. Então, TCP port, end, host. Quero filtrar tráfego desse cara aqui, seja a porta 80. E o resto? O resto não vai ser listado. Filtrar pacotes do protocolo ICMP, que sejam originados ou destinados aos endereços da rede, 92008204024. Então, ICMP, AND, NET, e eu posso usar, então, isso agregado. Eu posso usar esses conectores lógicos aí, AND, OR, NOT, e fazer, então, diversos filtros aqui. Outro caso específico, são das flags TCP. Então, um exemplo, bem prático aí, do tipo assim, eu quero somente os pacotes de início de sessão TCP. Então, não adianta botar TCP. Eu tenho que fazer uso ou entendimento de como é o cabeçalho do protocolo. Eu sei o seguinte, que as flags que definem se é um início de conexão, se é um final de conexão, estão na 14ª posição. é um byte na 14ª posição. Então, o que é isso aqui? O que tem aqui TCP entre o colchete 13 igual a 2? 13, porque é do 0 ao 13, é a 14ª posição. É o 14º byte. igual a 2 pelo seguinte, aqui estão as flags. E essas flags, elas, quando não estão nenhuma ativadas, são todas 0. O flag sim, flag sim, é esse cara aqui. Só ele está ativo. Só ele está ativo. Nessa linha aqui. Ninguém mais está ativo. Por que 2? Porque isso aqui em binário, 1, 0, vai ser 2. Conversão aqui, 2 na 0, 2 na 1, 2. É por isso que tem esse 2 aqui. Isso vai para os outros todos. Por exemplo, eu quero saber todos os pacotes TCP que estão com o flag reset ativado. É 4. Por que 4? O reset está aqui, setado em 1. Então, esse cara é 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 4. Seria 4 aqui. Aqui tem um exemplo do TCP dump em uso, pegando apenas os pacotes que iniciam conexões. Estão aqui, então, flag S, flag S, flag S, que na verdade é o 14º byte com a combinação que fica em 2. bom, cenário de utilização então do TCP dump. Vou ter alguns cenários aqui bastante práticos, bastante comuns. Então, o primeiro deles, o roteador. Então, imagina uma máquina Linux aqui, eu consigo fazer capturas de tráfego que são direcionados para essas interfaces aqui, então, entrando e saindo dessa interface, entrando e saindo dessa interface aqui e passando dessa interface para cá e dessa aqui para cá. isso é o modo promíscuo, então, eu passo daqui para cá e daqui para cá. O outro caso é um host. Então, imagina, tem uma máquina aqui na rede, Windows ou Linux. Se eu usar o TCP dump aqui, eu vou conseguir ver tráfego que está direcionado a esse host, a este IP desse cara, ou saindo desse cara em direção a algum lugar. Isso eu consigo enxergar aqui. E, tráfego também na interface loopback. Eu consigo ver aqui também. Esse outro caso, percebam, eu consigo espelhar uma porta desse switch aqui. Por exemplo, eu não quero botar aqui a minha captura. Isso aqui vai consumir meus recursos aqui. Então, eu vou pegar essa porta aqui, que está ligada nesse switch, e eu vou espelhá-la aqui. Então, tudo que passa nessa interface aqui, que é desse roteador, tudo que passa aqui, esse outro servidor recebe. Isso chama-se espelhamento. Então, eu espelho essa porta aqui nessa outra. Posso espelhar tráfego de, sei lá, por exemplo, aqui poderia passar várias VLANs, está tudo aqui espelhado. Então, eu consigo fazer uma análise e capturas aqui que não afetam o tráfego ou os recursos do roteador em produção. Isso é uma forma bastante comum, não só usar TCP dump, mas usar detectores de intrusão em rede, fazer essa análise aqui fora do ambiente de produção. Por último, eu posso salvar esse tráfego aqui, que eu capturei aqui, que eu capturei aqui ou aqui, levar para o Airshark e fazer análise, então, desse tráfego capturado. uma máquina isolada. Não vou fazer isso em tempo real, eu vou pegar esse tráfego aqui, que foi capturado, posso criar um outro filtro a partir desse tráfego capturado, analisar uma parte dele, mas eu consigo usar com as ferramentas do Airshark aqui, de geração de gráficos, de estatísticas, realmente uma análise do que aconteceu. O caso do WinDump, aqui, mais para uma curiosidade, é uma versão para Windows TCP Dump, ele usa a biblioteca WinPKAP, que é uma versão da biblioteca LibPKAP. Aqui, duas dicas para listar as interfaces, então, como é que eu defino? No Windows existe TH0? Não, não existe TH0, existem outras nomenclaturas de interfaces, mas tem a mesma lógica. E, para escolher a interface, é o número da interface. Então, aqui tem um exemplo, ó, o "-d", lista as interfaces. No meu caso aqui, já que eu tenho o VMware instalado aqui, aparece em duas interfaces virtuais e a minha interface real. Perceba que aqui tem um número que é um indexador, interface 1, interface 2, interface 3. Se eu quiser capturar tráfego na minha interface que é a real aqui, eu vou usar o "-i", o 1, e os parâmetros aqui são similares. "-nn", host, TCP, port, bom, isso é normal. Os filtros são, seguem a mesma lógica. Uma breve discussão aqui sobre TCP dump e o Airshark. Qual é a diferença desses caras? Para que eles servem? Na verdade, são complementares e compatíveis. Então, a ferramenta Airshark, ela possui diversas funcionalidades de análise das capturas. O TCP dump é mais voltado para filtrar tráfego. Existem alguns recursos ali para análise, mas não são tão completos. Algumas estatísticas podem ser tiradas, mas nada que chegue perto do que é o Airshark. Mas já que ambos possuem a mesma biblioteca, a mesma API aqui, que gera os arquivos, eles são compatíveis. Então, tráfego capturado no TCP dump ou no Airshark, eles podem ser lidos nas duas ferramentas. Os filtros de captura do Airshark, eles são idênticos ao TCP dump. Quem conhece o Airshark, ele está pensando, pô, host 10.0.0.15.6, não seria IP.ADDR? A diferença é, isso aqui é um filtro de captura. Esse cara obedece o filtro do próprio TCP dump. Captura uma coisa. Visualização é outra. Então, esse IP.ADDR é o Display Filter. Ele tem uma sintaxe um pouco diferente. Aqui tem um comparativo entre esses caras. Então, Capture Filter e Display Filter, percebam aqui, IPv4 address, address, né, 1920.021. Para capturar, é isso aqui, host 1920.021, que nem o TCP dump. Para mostrar, dentro do Airshark, é IP.ADDR igual a igual 1920.021. Então, captura, são filtros idênticos ao TCP dump. Display é outra coisa. Aí é dentro do ambiente de análise. E aqui tem diversas outras coisas, que não tem no TCP dump. Bom, constituições finais aqui sobre a ferramenta TCP dump. Extremamente útil na administração de redes. Eu diria, fundamental, em relação a primeiro combate, vamos pensar assim, na análise de rede, na forma de capturar, ver, através dos filtros, se as coisas estão andando como deveriam, fazer uma depuração da rede, assim, o primeiro combate realmente é importantíssimo. o domínio dos parâmetros principais, que seriam os parâmetros principais? Por exemplo, determinar a interface, verificar, por exemplo, uma filtragem básica por IP, por porta TCP, ou porta UDP, por multicast, broadcast, fazer agregação com os conectores lógicos. Então, exercitar um pouco isso, essa é a minha dica, que exercite, use o TCP dump, tente fazer algumas filtragens, e junto com o Airshark, elas formam um conjunto poderoso, porque, uma coisa é a captura e uma breve análise, outra é uma depuração mais profunda, que o Airshark permite, e o TCP dump já tem algumas restrições, mas não é o objetivo da ferramenta, desde o início não foi. Bom, em relação às referências, o próprio site TCP dump, o IPCAP, tem bastante coisa, mas nada muito assim em relação ao uso, esse vídeo aqui, sobre a criação do TCP dump, do próprio autor, TCP dump, muito legal, Steve McCain, bem legal, você acha que a conta como é que surgiu a ideia de criar o TCP dump, e tudo mais, o artigo original, sobre como é que funciona essa filtragem, ele está disponível, então, uma leitura interessante, para quem quer avançar um pouco os seus estudos aí, e aqui, nesse site, Command Line Full, que eu recomendo dar uma olhada, não só por causa do TCP dump, mas tem diversas dicas legais, de linhas de comando, com funcionalidades interessantes, algumas coisas meio bizarras, mas legal, legal para dar uma olhada, que tem alguns usos do TCP dump assim fora do padrão, fora da parte trivial, então, esse era o objetivo, mostrar a ferramenta TCP dump, às vezes a gente usa a ferramenta, usa para coisas mais simples, nem imagina que possa ter alguma utilidade maior, ou alguma coisa que poderia ser feita, e às vezes a gente para para analisar isso, eu acho que é um bom momento de refletir sobre o TCP dump, e avaliar que tem diversas funcionalidades bem legais. e aí e aí e aí